E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui em mais uma participação no canal do YouTube, trazendo de novo mais um conteúdo onde a gente responde aos inscritos aqui do nosso canal. Esse quadro, uma das coisas que é mais importante para que ele continue existindo e faça sentido, tanto para quem assiste como para a gente que produz, são os comentários. A relevância dos comentários, a seriedade nos comentários, a boa intenção dos comentários, o interesse de aprendizado verdadeiro e não blá blá blá. E isso ajuda muito para que a gente refine o conteúdo do canal, traga realmente respostas assertivas, a gente consiga mostrar, tanto às vezes na prática, como às vezes somente através de uma explicação, algo que realmente cause um, sabe, uma virada de chave na sua compreensão. E eu considero, tem muita gente que às vezes pensa assim, ah, um conteúdo teórico só de falar não é igual a gente ver desenhando, porque na prática a gente aprende mais. E é verdade que na prática a teoria é sempre outra. Porém, quando a gente entende na teoria, a gente consegue orientar a nossa prática de uma maneira diferente, de uma maneira mais bem conduzida, né, com uma direção mais correta, com um alvo mais claro, enfim. E aí eu achei interessante a pergunta que eu vou ler hoje. Antes de ler essa pergunta, como sempre, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Toda vez que a gente colocar vídeo novo aqui no canal, você vai receber um e-mail avisando ou no seu celular uma notificação ali, ó, vídeo novo, e aí você vem assistir. Beleza? Bom, essa pergunta, eu não sei o nome dele, porque tá assim, matemática e superação, é o nome do canal. Boa noite, Charles Labeza. Ah, sim, Fernando, tá escrito aqui. Sou o Fernando, tenho uma dúvida. Eu sempre fico feliz quando faço desenhos em pouco tempo, mas a finalização não é boa. Se eu fazer desenhos sem pressa, será que terei uma boa finalização? Então, eu achei interessante a pergunta dele, do Fernando, porque eu vou contar uma historinha rápida. Quando eu desenhava na rua, em, sei lá, 97, por aí, eu desenhava na rua, eu desenhava relativamente rápido. Eu tinha, a média, assim, de um desenho meu de retrato era uma hora e meia, mais ou menos uma hora e meia. Um pouco mais, um pouco menos, mas virava em torno disso. E uma vez eu descobri uns caras, assim, não sei se eles eram chilenos, peruanos, eu sei que eles ficavam nas ruas de Campinas fazendo desenhos também e eles faziam em meia hora. E eu não conhecia o desenho. Eu sei que a galera que viu, já veio logo me contar. Cara, tem uns caras lá na praça, tal, estão desenhando, os caras fazem desenho rapidinho, assim e tal. E eu, mais que curioso, fui lá ver. A questão é que eles faziam, de fato, em meia hora. Mas estavam muito longe da qualidade que eu trazia no meu desenho, que não era das melhores, viu? Considerando que eu tô falando de 97, 98. Nesse ano, eu tava começando, assim, meus desenhos ainda eram muito simples, muito rústicos, muito primários, mas já tinha uma certa qualidade. E uma hora e meia também você não consegue fazer muita coisa, mas eles, em meia hora, faziam e impressionavam as pessoas, não necessariamente pela qualidade do desenho, mas principalmente pela habilidade de fazer rápido. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que pra desenhar na rua e chamar a atenção das pessoas à sua volta, você precisa desenhar rápido. Porém, a qualidade fica comprometida. Então, o que eu fazia? Aí eu usei de uma malandragem aí. Eu voltei a desenhar na rua, obviamente, eu já desenhava, só dei uma paradinha ali pra ver. Só que essa experiência me fez mudar o comportamento que eu tinha na rua. Depois eu vou chegar na pergunta aqui do Fernando. O que eu fazia? Quando não tinha ninguém em volta de mim, eu desenhava devagarzinho, com bastante atenção, prestando bem cuidado ali em cada detalhe que eu vinha fazendo e tal, elaborando. Quando eu via que começava a chegar a gente, duas, três pessoas ali, eu já pegava uma parte do desenho que eu conseguia fazer rápido e que não comprometia a qualidade do acabamento. Por exemplo, um fundo de cabelo. O que é um fundo de cabelo? É eu pegar um lápis HB, por exemplo, e começar a fazer o cabelo, só que depois eu vou vir trabalhando com outros tons mais escuros. Então, eu preciso dar um fundo naquele cabelo. Porém, o fundo, ele não precisa ser tão caprichado. Veja bem, eu não tô falando que pode ser mal feito, mas ele não precisa ser tão caprichado, de ter tanto cuidado com o traço e tal. Não, dá pra você fazer de uma forma um pouco mais leve, mais solta, mais rápida. E depois, na segunda mão, aí não. Aí você tem que vir já caprichando, detalhando as mechas e tudo mais. Então, a hora que colava as pessoas do lado, eu já, pum, mandava ver em alguma parte que dava pra fazer rápido e não precisava ficar tão bem feita. E quando as pessoas saiam ou quando eu estava sozinho na minha casa desenhando aquele mesmo trabalho, eu dedicava maior tempo ali pra fazer um trabalho mais bem feito. Só com essa história já dá pra você entender, né? Que fazer a pressa é inimiga da perfeição. Não vai dar pra você associar as duas coisas. Qual que é uma atenuante aí? Qual que seria uma alternativa? Seria você elaborar técnicas diferenciadas pra fazer uma mesma coisa. por exemplo, cabelo. Você pode fazer um tipo de cabelo que é mais rápido e que de repente o resultado não fique lá grande coisa, mas também não fica ruim. E aí você consegue fazer mais rápido e por esse você pode até cobrar menos porque você consegue trabalhar em menos horas. E o outro, você trabalhar de uma forma mais demorada, mais elaborada e assim conseguir um resultado melhor, mais expressivo. Esse vai ser mais demorado e consequentemente você vai ter que cobrar um pouco mais caro. E aí você vai alternando porque quando você pega experiência nessas duas áreas de fazer uma mesma coisa com técnicas diferentes, você começa a dominar um meio termo da coisa. Então, por exemplo, quando as horas estão passando ali numa velocidade que você tem coisa pra fazer, pra entregar, encomenda pra terminar, você dá aquela migué, aquela acelerada e depois vem melhorando ali por cima e tal e finaliza o trabalho. Ok. Quando você tem tempo, você cobrou bem, a pessoa valorizou o teu trabalho, você trabalha com uma técnica mais lenta, mais dedicada, mais focada e assim você consegue resultados melhores. Então, respondendo a tua pergunta, se eu fizer desenho sem pressa, será que terei uma boa finalização? A probabilidade de você alcançar melhores resultados fazendo um trabalho sem pressa e sem ansiedade pelo fim é bem grande de você alcançar um resultado melhor. Então, não se iluda com o lance de desenhar rápido. Não é rápido, mas é bem feito. Não é quantidade, é qualidade, é foco. E aí depois que você começa a dominar bem a técnica, você vai ficando mais rápido. Claro que você vai ficando mais detalhista, o que acaba dando um contrabalanço aí que você acaba não sendo tão rápida, porque apesar da prática ser mais rápida, a percepção acaba ficando um pouco mais criteriosa, o que faz frear a sua maneira de desenhar e aí você acaba ficando no meio termo, né? Nem muito rápido, nem muito lento, mas com qualidade. Então, tenha foco na qualidade do que você está fazendo naquele momento, porque o que você está fazendo naquele momento, ele vai sequenciar outros momentos de atenção cujo resultado será sempre melhor do que fazendo às pressas, beleza? Espero ter respondido a tua pergunta e a de uma galera que curtiu o comentário dele também e responderam também, beleza? Grande abraço, Fernando. Valeu pelo comentário e não esqueçam de deixar o de vocês também. Até a próxima!